Oi turma, sou a Patrícia, professora de C. Mariana Atividade Machado, do mini grupo 2A. Vim aqui hoje apresentar para vocês mais uma atividade. E a atividade de hoje vai ser uma brincadeira, isso mesmo, uma brincadeira com elástico. Olha que legal. Esse elástico pede para a mamãe, pode ser um tamanho bem grande. Por que nós vamos usar? Nós vamos usar hoje duas cadeiras para essa brincadeira. Mas em casa, como a família está toda reunida, pode ser as pessoas, a mamãe, pode ser o papai, o irmão. Mas se todo mundo estiver ocupado, não precisa esperar por eles. Já conversa com a mamãe, fala mamãe, posso pegar uma cadeira? Aí pega as cadeiras, coloca num espaço onde você não se machuque, tá bom? Já conversa com a mamãe para te ajudar. Pelo menos arrumar um espaço para não se machucar, tá bom? Então vamos lá, vamos lá montar a brincadeira? Então a gente pega um elástico bem grande, pede para a mamãe dar um nó nas pontas, tá bom? Para ele não soltar. Aí você dá um nó nas pontas e já começa a brincadeira. Deixa ele bem grande, bem largo para não machucar. O que a gente faz? Coloca no pé da cadeira. Olha aqui, olha aqui, nos pés da cadeira. Na outra. Vamos colocar nessa aqui também. Olha que legal. Essa aqui. Deixa bem esticadinha. Não muito, senão você não consegue brincar com ele, tá bom? Ficou bem esticada. Essa brincadeira dá para você pular de várias maneiras. Em cima do elástico, fora do elástico, com as pernas juntinhas, com as pernas abertas também dá, tá bom? Só soltar a imaginação que a brincadeira fica bem divertida. Vamos lá brincar? Então vamos começar. Agora nós vamos pisar em cima do elástico, ó. Pisa aqui. Pisa de outra maneira. E se a gente começou ele no chão, tá bom? Continuando, ó. Pisou. Pode também, ó, com a perna aberta. Tudo no chão, ó. E volta de novo. Ó, vamos lá. E aos poucos a gente vai subindo o elástico. Ele pode ser usado aqui, ó. Faz de conta que agora a gente mudou para a coxa, para o... Vamos lá. Continuando, ó. Subiu aqui. E aos poucos a gente vai subindo, ó. Tá vendo? Aos poucos ele vai ficando mais alto. Vamos lá mais uma vez. Ó. Voltou. De novo, ó. Voltou. Agora pula dentro com as duas pernas. Vamos lá. Uh, que legal. De novo. Vamos subir mais uma? Vamos mais uma parte. Ó, tá ficando mais alto. Vamos lá, continuar. Já tô ficando cansada. Mais uma vez. Vamos lá. Mais uma. Com a perna aberta, ó. Uh. De novo. Uh. Voltou. Mais uma vez. Vamos lá. E... Voltou de novo. E pode ir aumentando, aumentando, conforme o tamanho da pessoa ou da criança, tá bom? Ele vai subir, vai subir. Pode deixar até o pescoço, até o ombro. Mas aí, só acho que só o papai e a mamãe conseguem. Mas se tiver aqui no ombro, você pode passar por baixo, tá bom? Pode passar por debaixo do elástico. Agora, eu vou fazer uma para a gente mexer com os braços, tá bom? Vamos lá? Ó, vou tirar daqui. E vamos colocar no braço. Ó, o braço. A gente vai brincar com os braços agora, ó. Ó, vamos brincar com os braços. Aqui, você pode fazer em pé. Eu vou fazer sentado, para vocês darem uma olhadinha como é que brinca, tá bom? Ó, você pode entrar e fazer os braços. E volta de novo. Dá uma rodadinha. Aí, vai de novo com os braços, ó. Aí, pula e volta de novo. Pode fazer de um lado, para o outro. De um lado, para o outro, tá bom? Vamos mais uma vez com os braços, ó. Aí, volta. É só soltar a imaginação. Uma dica legal é colocar uma música. Pede para a mamãe colocar uma música. Para a brincadeira também ficar bem divertida. Uma outra brincadeira legal também. Dá para brincar com as mãos. Ó, pede para a mamãe um elástico menor. Aí, você pede para a mamãe amarrar, que possa ficar entre as mãos, ó. Tá vendo? E depois que você possa abrir. Essa brincadeira legal é você entrelaçar os dedos, ó. Vamos entrelaçar os dedos, ó. Ó, tá vendo? Aí, você pega o outro dedo, ó. Coloca o outro também, ó. Ficou todos entrelaçados. Olha que legal. Ele ficou virado de várias formas, tá vendo? De várias formas. E pode ser com as duas pessoas, né, uma outra pessoa. E pega o elástico de volta, ele desmonta. Aí, você vai lá e começa a brincadeira toda novamente. Mais uma. Ó, que legal. Tá vendo que legal? Divertido, né? Então, vamos lá. Então, é isso, turma. Essa foi a brincadeira de hoje. Espero que vocês gostem e se divertam. Até mais.